Onde tem sanfone, ninguém fica parado. É um sonho antigo do Plínio, um dos sanfoneiros mais conhecidos aqui de Matão. Um encontro de sanfoneiros. E esse encontro vai acontecer na próxima quinta-feira. Você aí fica ligado, porque é sobre esse encontro que eu vou conversar com o Valdomiro e também com o Plínio. É o encontro de sanfoneiro, né? O primeiro encontro de sanfoneiro de Matão e região, que é um projeto do seu Plínio. E a gente está, juntamente com a Associação Amiga da Viola, estamos ajudando a realizar. E a gente quer que esse seja o primeiro de muitos outros que com certeza virão. Porque Matão tem muitos sanfoneiros. Ah, tem. Inclusive está surpreendendo agora com a busca que nós estamos fazendo para os sanfoneiros participarem. Está surpreendendo, inclusive a mim. O seu primo já sabe, porque ele já é do ramo, né? Mas está surpreendendo a quantidade de sanfoneiros que tem. E qualidade também, tem bons sanfoneiros aqui. Bom, de que horas a que horas vai esse evento? Eu tenho certeza que vai muita gente. Tomara. A gente vai fazer das 11 da manhã até as 17 horas, até as 5 da tarde. Durante todo esse tempo haverá lá serviço de bar, inclusive toda a arrecadação será destinada à creche Santa Isabel. Não paga nada para entrar, é entrada franca. E a gente pede para quem quiser, quem puder, levar um quilo de alimento não perecível ou um litro de leite, que é para ajudar a creche. E tudo aquilo que for comercializado lá também, salgadinho, vai ter um bandejão, que é um almoço que eles costumam fazer, que é baratinho, dá para o pessoal almoçar tranquilo. E então tudo que for arrecadado vai ser destinado para eles. Então começamos às 11 da manhã e vai até as 17 horas. É um sonho do Plínio isso, né? É um sonho do Sr. Plínio. E a gente aproveita, através da nossa empresa, através da Associação Amiga da Viola, fazer, prestar uma homenagem para essa pessoa que tanto significa para a música, principalmente sanfone, que é Matal. Nós temos um projeto dentro da Associação Amiga da Viola que a gente homenageia artistas vivos, né? Então pegamos todos aqueles íconos da cultura, da música aqui de Matal e a gente presta uma homenagem. Então a gente vai aproveitar, unir o útil ao agradável e prestar essa homenagem para ele. E também estão convidadas, através da Casa da Cultura, estão convidadas todas as associações de terceira e melhoridade de Matal para que o povo vá lá para dançar. Porque vai ter pista de dança e o interessante é os sanfoneiros tocarem e o povo dançar também. Bem, Plínio, você é um dos sanfoneiros mais conhecidos aqui da cidade de Matal e também em toda a região, né? Como é que é essa homenagem, esse encontro de sanfoneiros aí? Eu me surpreendo. Eu agradeço a todos que estão fazendo essa homenagem. Agradeço mesmo de coração porque... E tudo o que eu tenho feito também, aí... As comunidades, bastante, graças a Deus. Prometo de coração. O que eu faço, faço de bom gosto. Vou lá no asilo já faz quase 15 anos. É considerado uma promessa mesmo, né? Eu falei até que Deus me dê saúde. Todo último domingo do mês, nós estamos lá das duas horas até as quatro horas. Tocando, cantando. E onde o Plínio está, ninguém fica parado. Ah, com certeza, né? Quem gosta, hoje eu tenho que mexer um pouquinho, dançando. Nessa época de festa junina, julina, você toca praticamente todos os dias? Principalmente no fim de semana, né? Às vezes, até semana passada, inclusive, foi um pouco exagerada. Toquei cinco encariada. Começou na sexta-feira, eu fui parar na terça-feira, todo dia. Uma festa maior, menor, mas sempre tocando. Vamos fazer o convite aí pro pessoal, na próxima quinta-feira, aí no encontro de sanfoneiros. Eu peço que todos os amigos, todos os conhecidos, possam chegar lá, apreciar, que é um evento que eu tenho prometido já para os amigos, já faz muito tempo, mas não achava um companheiro para me ajudar. E agora achei o braço direito aqui, que é o Cláudio Miro, ele está colaborando bastante mesmo, está correndo para todo lado ali. Então eu peço que os amigos, os sanfoneiros, todos os que apreciam, gostam, dançam, podem ir lá dançar. É das 11 horas até as 5 horas, que eu até, inclusive, eu levei ele para conhecer aquilo que é de bom, que é o encontro de sanfoneiro, lá em Araraquara. 15 anos, graças a Deus, e eu fui um dos primeiros que foi convidado aqui, represento 15 anos já lá em Araraquara, em encontro de sanfoneiro. Então eu tenho só de agradecer a Deus, né, que já não estou mais novo, então o que a gente vem fazendo, vem fazendo de coração, com fé e vontade mesmo. E o Cláudio Miro agora, ele deu essa força, Casa Cultura, os empresários que estão colaborando, e quem vai lá não vai pagar nada, colaborar de tudo de graça, né. Se puder colaborar com um litro de leite, um quilo de alimento, tudo bem, a gente agradece, né. Mas se não, pode ir lá que entra a mesma coisa. E o pessoal da terceira idade, inclusive que é convidado, vai comparecer lá, vai ter a pista de dança, é para dançar à vontade. Das 11 horas até as 5 horas, desce um sanfoneiro, sobe o outro. É desse jeito, o sanfoneiro vai ter bastante a vontade. Tá certo, então fica aí o convite para você na próxima quinta-feira, 9 de julho, feriadão, né, a partir das 11 horas da manhã, no salão de festas ali da paróquia de Santa Cruz. Ninguém paga nada para entrar, mas colabore, leve um litro de leite, alimentos não perecíveis, que serão todos eles revertidos, inclusive a renda para a creche Santa Isabel. Você fica convidado. Tchau.